Salve, salve rapaziada Mais um vídeo aí, mais um vlogzão, entendeu? Tô aqui no meu escritóriozinho, tá ligado? A agulhinha improvisada aí que eu tenho Rapaziada, mais um vlog, entendeu? Deu essa ideia, entendeu? Tô aqui no computador aqui Rapaziada, isso não é o que cê tá vendo o título Eu, você é o ramadinho O ganho não é aquele ganho alto, mas é pra subir ali o... né? Qualquer dinheirinho, qualquer metinha já tá bom, né? Aqui vou mostrar pra vocês aqui Já fortalece nós com o like antes que vocês esqueçam Rapaziada, já fortalece nós, cara Tem que fortalecer, que se não, mano Eu vou ficar nervoso, cara Já é, fortalece nós aí com o like Comentário também importante, o que cês acham aí Que você pode subir antes do jogo, entendeu? E é isso aqui, ó Rapaziada, tô postando na site Já posto aqui, ó, Betano, entendeu? E é isso Na Betano, nome Postei no Real Madrid Hoje tem final da Supercopa da UEFA Eu postei no Real Madrid, né? E Real, vamo lá, hein? Aí, rapaziada Espero que foque, né? Aí Postei no Real Madrid Esse Real Madrid contra o Entrearques Entrearques Frankfurt Sei lá como que fala Rapaziada, eu postei tudo que eu... Só pelo subir minha banca aqui Porque esse site Só pode sacar quando você bater 100 Na banca, entendeu? Aí eu postei 28 Tudo que eu tinha, ó Na banca 28 reais e seis centavos Ganhos potenciais Vou ganhar 40 Se Real Madrid ganhar hoje Então, por isso, tem que ganhar Já é uma subidinha de banco O lucro é de 12 reais Que eu tinha visto ali Entendeu? E eu espero que eu ganhe Se eu não ganhar Eu não vou aceitar, não Não existe Não existe O coisa não ganhar E o site da Betano, rapaziada Muito bom Eu apostava no EstrelaBet Mas eu acho que eu estou gostando Esse aqui também Esse aqui, pra mim, está sendo o melhor Entendeu? Eu estou gostando Tem como fazer o que chute Dependendo Qualquer hora, entendeu? Que estiver apostando Ontem eu dei um mole, rapaziada Ontem eu dei um mole sinistro, rapaziada Apostei Né? Aí eu postei em três times Acho que é a fase De eliminatória da Champions ainda Tinha um Benfica Tinha um outro time lá Que é mais ou menos conhecido E tinha um outro lá que eu nem conheço Mas eu postei nos três Os dois estavam ganhando, né? O Benfica e o Otinho chegando Só faltava um PSV Era PSV e Monaco Isso mesmo Aí eu postei que o PSV ia ganhar, né? Aí tomou virada Empatou Fiquei feliz O jogo foi provocação Falei Ah, ainda posso ganhar Só que Eu apostei No jogo Que o PSV ia ganhar Na... No... No tempo normal Não em provocação Entendeu? Acabou que ele ganhou Acabou que ele ganhou na provocação Eu não ganhei nada Perdi tudo E antes de acabar o jogo do PSV Que os dois Os outros dois Já tinham acabado, né? Eu poderia tirar Fazer o queixute Eu tinha postado Seis e cinquenta Eu já poderia ter tirado O queixute Queixute Pra quem não sabe É saco, entendeu? Poderia ter sacado Cinquenta reais já Falei Vou deixar que eu vou ganhar, né? Tomei Tomei Aí ele mole Mas acontece, rapaziada Você tem que Tem que arriscar mesmo, entendeu? Eu acho que o Real Madrid ganha hoje, cara Eu acho que ele ganha Não existe ele ganhar, não Não existe Não existe O Real Madrid não ganha hoje Pô, eu tô achando que tá meio escuro Essa peça aqui, cara Aqui é o zoom Aqui é o zoom Entendeu, rapaziada? Eu espero que o Real Madrid ganhe Tem que ganhar Aí, ó Real Madrid Tranquilo Aí Tô pensando também Postar no Dependendo Se eu ganhar no Real Madrid aqui Se eu ganhar O do Real Madrid Eu vou ver se eu posto Alguma coisinha no Palmeiras Mas tá pagando Não, tá pagando quase dois, ó Quase dois Contra o Atlético Mineiro Eu acho que o Atlético vai eliminado Mas não sei, né Vai que às vezes ele Eu aposto Eu coloquei pra apostar Que vai que o Palmeiras Vai ganhar no tempo normal Aí acaba que vai pra rogação Aí complica eu de novo Né, rapaziada? Aí dá ruim demais, né? Mas é isso Espero que o Real ganhe hoje Não existe Vou até assistir o jogo, mano Tem que ganhar Uma Real Torço pro Barcelona Mas hoje eu tô Torcendo pro Real Madrid Tá pagando bem pouquinho Mesmo assim, ó Igual eu falei Qualquer coisinha Já é alguma coisa na banca, né? Tá pagando em 44, entendeu? Postei 28 Entendeu? De lucro aqui é 12 reais, né? Que eu postei 28 Vou ganhar 40 Entendeu? E é isso Hoje não tem muito jogo bom Hoje também tem Ceará e São Paulo Na Sul-Americana Aqui, ó Entendeu? Ceará e São Paulo Primeiro jogo São Paulo ganhou de 1x0 E eu não sei Que esse jogo aqui Eu não vou Não tô confiante Não vou postar Também tem o Talleres Verso o Vélez, né? O Vélez ganhou 3x2 no primeiro jogo E... O adversário O adversário do Flamengo Na semifinal da Libertos Sai daqui, né? Qualquer um O Flamengo já tá na final mesmo Então Hoje tem Série B também, ó Tem dois jogos aqui, ó E é isso, mano Ei, Real Madrid Caralho Vamos ganhar, pô Tá maluco, cara Rapaziada Você tem que eu Saber fazer, mano Direitinho, né? Eu quero que dê a hora Do jogo do Real Madrid Para eu assistir, mano Certo Se perder Aprendizado Consequência Vou fazer o quê? Né? Mas assim como a gente ganha A gente também perde, entendeu? A vida é isso, né, rapaziada? E eu queria gravar esse vlog Entendeu? Eu falei, pô Batoriamente aqui Eu tô gravando, mano É o vlog Deu meu canal Agora de vlog Espero que vocês, né Fortaleçam nós aí Muito aí Com like O importante é o like, rapaziada O comentário é importante Mas o like Pô Um beijinho no gostei lá, mano Ajuda o YouTube a, né Recomendar, né Falar, pô Os caras tão gostando E pá Então deixa o like pra nós aí, rapaziada Show de bola E é isso Eu acho que vai dar bom Que o Rabadri ganha hoje Que seja um a zero No gol do Vinho Júnior Ele vence o Júnior Salve o Breno Em final de vídeo Salva eu, cara Salva eu E é isso, rapaziada Ó Estamos aqui de Buenas Entendeu? Agora eu vou Vou ler meu livro, né Diariamente Leiturinha diária Vou fazer o que tem pra fazer ali Com as metas do dia Nosso Nosso canalzinho Trama Aqui, ó Ontem eu postei vídeo, hein Rapaziada Quem não viu aí, ó Amando a Coreia Comentou aqui no meu canal Sucesso, mano Em todos os momentos que você Não existe Não é que da hora, cara Respondei ele aqui Pra cima Pra cima Respondei E é isso Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Tá batendo reflexo, né Rapaziada Nossa É do outro lado Que tá vindo reflexo Mas enfim Aqui, ó Pagininha do canal Postei vídeo Falando que eu tô de volta Sempre que eu puder trazer vídeo Eu vou trazer, rapaziada Mas só confere aí Aqui vai ficar Bala, mano Vai ficar bala, mano E eu consegui, cara Constância Cês vão ver Ei, youtuber Bora recomendar isso, cara Cê é maluco Rapaziada O vídeo foi basicamente isso Que deu Como eu falei Eu queria Postei no Real Madrid hoje, rapaziada Eu postei Eu espero que dê bom Muito bom Eu quero que dê bom Porque o jogo é 4 horas Acaba 6 horinhas Entendeu E é isso, ó Tamo aqui, ó Aí vou fazer Nosso Barro aí Lindo barro Só no É isso Nossa paredezinha, rapaz Na moral mesmo, véi Eu e o Juninho Gabriel Os colachamos, olha Colachamos Nosso tripézinho Tá ali Quase não uso ele muito Eu usava ele mais Pra gravar na quadra, né Rapaziada Mas na quadra Mas no momento Eu não Não tenho usado Mas Tá aí, né Uma hora a gente precisa E tamo aí Valeu, rapaziada Então, rapaziada O vídeo foi isso daí Entendeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qual eu já falei Deixa o like pra nós aí Fortalece nós Com o like aí Com o comentário importante Se você não é inscrito no canal Já se inscreva aí Entendeu Dá essa força pra nós Entendeu E vamos lá Que deu tudo certo Que o Real Madrid ganhe Eu quero que o Real Madrid ganhe Entendeu Eu tô sentindo que ele vai ganhar Eu apostei tudo Que eu peguei ali O lucro, né O ganho é de 12 reais Mas jogou a coisa não Aumenta a banca, né E vamos que vamos Apoção de pouquinho em pouquinho Entendeu Mas, né Quando eu tiver Aquela certeza Eu já vou meter o louco Tudo que eu tenho no time É ouvido Brincadeira Mas valeu, rapaziada Até o próximo vídeo Vai acompanhando o canal Entendeu Que foi de olho no canal Que vai ter vídeo aí Maneiro pra vocês Assista sugestões também Comenta aí abaixo Valeu, rapaziada É nóis Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri